Olá meus amigos, minhas amigas do Brasil, como é que vocês estão mostrando aqui o caos da cidade de Milano? Eu estou horrorizada porque agora é em torno de 4 horas e as crianças estão saindo da escola e os pais estão indo buscar. Aí eu vi, eu vou contar rapidamente aqui o que eu vi, deixa eu mostrar a floricultura, olha que coisa linda. Eu comprei semana retrasada isso aqui, eu tenho essa. E aí eu vi contando a história, deixa eu mostrar, eles vendem até pimenta aqui, olha que lindo. São tudo indianos esses caras, eles estão lá dentro, escondidinho. Ih, tomate, tá vendo? Olha que lindo, gente. Mas aí voltando aqui no papo, eu vi uma criança, um menino de 10 anos, gritando com a avó dele, como se ele fosse o marido dela. Olha aqui a loja de golfe, um dia a gente vai entrar aí dentro. Hoje não, porque eu não estou com a minha paciência. E essa criança gritava tanto, gritava tanto, gritava tanto. Aqui é pra menina, pra mulher, né? Essa criança gritava tanto com a avó que todo mundo escutava. Olha o barulho aqui, é muito caótico, né? É uma cidade grande, é uma cidade internacional. E essa criança gritava de um modo com a avó dele, que eu fiquei horrorizada, eu nunca vi. E aí, maior razão ainda tem a Maria Pereda quando ela fala que as crianças de hoje em dia estão sendo programadas para dominar e controlar os adultos, isso é verdade. Meus amigos, olha como é bonita a cidade de Milão, outono, hein? A gente está no outono. Eu estou com um casaco que dizem que é ligeiro, tá vendo? Mas dentro ele é acolchoadinho, mas ele é leve. Quer dizer, ligeiro quer dizer que é leve. Então, meus amigos, eu saluto vocês, dou um tchau e a gente volta depois numa outra ocasião, ok? Fechando aqui, tchau, um beijão. Daqui a pouco a gente volta. 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 Daqui a pouco a gente volta.